As doenças oculares comprometem uma boa parte da população brasileira. Afinal, antes de comprar óculos de grau em estabelecimentos, você realiza o exame de vista com o médico oftalmologista? Pois é, para os professores Aguiar e Josefa, que usam óculos há mais de 20 anos, não é somente uma questão de grau, e sim de prevenção. Eu vou oftalmologista de 6 em 6 meses ou até mesmo antes, que eu estou com problema na visão. Tem uma subimportância de usar somente óculos e ser passado pelo médico, para não ter um problema mais grave no futuro. Em busca pela excelência na saúde ocular, a deputada estadual Fabíola Mansur tem defendido na Assembleia Legislativa os interesses da população baiana. Após a autoria da proposta que deu origem à Lei 13.546 de 2016, a qual obriga o exame oftalmológico em crianças ao ingressar na escola ou creche, a parlamentar também luta pela aprovação do projeto de lei 21.077 de 2015. A proposição tem por objetivo coibir em estabelecimentos a venda de lentes de grau sem a devida prescrição do médico oftalmologista, profissional capacitado para constatar doenças oculares e autorizado a dar receitas para óculos e lentes. O projeto da deputada Fabíola Mansur, que é médica, ela está muito preocupada com relação a essa questão de pessoas estarem fazendo consultas com profissionais não médicos. E muitas dessas pessoas acham que ela está passando no médico e na verdade não está. Então a deputada Fabíola, ela está criando mecanismos para que se fiscalize essa questão do exercício ilegal da medicina por pessoas não médicas e que os pacientes tenham direito e o amplo acesso a uma saúde ocular de qualidade com o médico. Às vezes no exame de um fundo de olho você vê uma manchinha e que essa manchinha pode ser um tumor, esse tumor sendo diagnosticado precocemente, ele às vezes pode ser apenas ele ressecado, retirado, só esse tumor. Se isso não for diagnosticado em tempo e esse tumor cresça, o paciente é capaz de perder o olho, não é só perder a visão, ele vai perder o olho por inteiro. Então é por isso que é importante o exame oftalmológico feito por um médico especialista, o dito oftalmologista. E quem já usa óculos de grau sabe muito bem da importância de se obter a prescrição médica para aquisição adequada de suas lentes de grau. Realmente é importante sim, como é importante, tem que passar no médico, tudo que a gente vai fazer tem que passar no médico. A gente não pode fazer nada sem passar no médico, porque realmente ele existe o dado para isso. Esse projeto é de suma importância para a população.